Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo. Vocês estão vendo aí a chuva forte chegando em Porto Alegre, um sistema que abrange o norte da cidade e também noroeste, que está se expandindo e já é possível ver lá no horizonte. Reparem lá o fundo, a cortina de chuva cobrindo parte da cidade já. Estou aqui no bairro Chacara das Pedras, aquela visão lá é para o bairro Boa Vista, já chove no bairro, dá para ver uma forte cortina de chuva. E eu acho que estou ouvindo também o barulho da chuva caindo longe. Agora são 5h50 da tarde, temperatura aqui no bairro Chacara das Pedras de 32 graus e 3 décimos, umidade em 59%, muito abafado. Uma virada radical no tempo aí, hein? E o interessante é que a chuva não vem nessa direção. O que está acontecendo é que o cúmulo Nimbus aqui em cima está se expandindo e engolindo as partes ao sul. Olha, aquele prédio lá sumiu, está vendo? Dá para ver muito bem a cortina de água chegando na cidade. Bem interessante de ver. E começa a ventar também em função da chuva, que com a queda, chuva forte, vai causando a descendência do ar da nuvem e esse ar se esparrama na superfície causando vento. Olha que bonito o céu. Já sinto umas gotinhas aqui. Bem interessante o cenário, gente. Muito legal de acompanhar, inclusive. Só espero, claro, que não venha nenhum estrago, né? Mas, ao que parece, tudo indica que vai ser mesmo uma chuva forte. E, possivelmente, sem vendaval. Depois desses edifícios, está o Shopping Iguatemi. Do lado de lado, Iguatemi está chovendo. Onde é o bairro, o Vila Ipiranga também passa o da areia. Agora, sim, batendo água. Bora atrás do Toró, então, né? A chuva está passando em parte da zona norte. Então, eu vim atrás dela. É uma enxurrada, mas assim, ó. Eu ainda não cheguei no ponto mais crítico da chuva, que pegou a zona norte da cidade a partir daqui do bairro onde eu estou. Bairro Chacra das Pedras para o norte, chuva torrencial. Estou aqui junto do Parque Germânia. Chuva muito forte agora. Mas está mais intensa para o norte ainda. Vamos ver onde eu posso chegar, até onde é possível pegar um pouco aí da chuva mais violenta. Vamos ver. Olha como é que está o sul. Sol para o sul e chovendo para o norte. Aqui é a vista para a porção leste. Então, em direção à Alvorada. E também, Via Mão, a chuva é torrencial. Principalmente Alvorada. Porque Alvorada é mais ao norte de Via Mão. Lá a chuva está caindo de forma torrencial também. Aqui é bairro Vila Ipiranga. E dá para notar já que não está mais chovendo. A chuva veio muito forte. Olha só a água descendo aqui na pista. O que aconteceu é que a frente fria, o sul, deixou a atmosfera muito instável. E já estava quente e bem abafado também. Por isso que a chuva antecipou a frente. Olha a churrarada caindo de novo. Voltou o Toró. A Avenida do Forte. E chove forte na cidade. A atmosfera é muito instável. Aqui estou no bairro Vila Ipiranga. Onde a chuva, por enquanto, está um pouquinho mais fraquinha. Está variando bastante também. Olha o camarada tomando banho aí. Coisa boa. Hoje a temperatura máxima chegou a 34 graus e 5 décimos. E a estação térmica chegou também aos 40 graus. E continua a chuvarada aí, olha. A chuva agora apertou. Vai no Passo da Areia. Algo na pista. Beleza. Estou aqui junto do Shopping Guatimim. A gente chega a deslizar os carros aqui. O carro deu uma deslizada agora. Com muita água na pista. Agora sim, de volta às origens. Chovendo fraco na cidade. Depois de um Toró, que também chegou aqui nessa região onde está a minha estação. Temperatura ainda elevada, porque está muito abafado. Agora faz 26 graus e 3 décimos. A umidade está em 84%. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. E nos vemos na próxima. Tchau.